Tá de perna a bramba parceiro, que isso? Tá em joque, tá mulete Tem que zumbar, zuera Perço do samba, pioneira Vou com guerreiro, meu protetor Na batida da magia, com a X9 eu vou Tem que zumbar, zuera Peço no samba, pioneira Vou com o guerreiro, meu protetor Na batida da magia, com a X9 eu vou África, África O canto é de felicidade Força mística O povo quando sonha a dor Apagar as voces da maldade Refrir a semente do amor Pedir aos meus de prosperidade Enxugar as lágrimas Esquecer a dor Rávio negre em alto mar Esperança O bandadinho é Erançoar O salário quer só paz pra esse mundo melhorar Se tem mandinga, deixa eu fulimpar Rávio negre em alto mar Esperança O bandadinho é Erançoar O salário quer só paz pra esse mundo melhorar Se tem mandinga, deixa eu fulimpar Axé Axé Bate o tambor e faz dançar Majestade e realeza Poderosos orixás Na terra dos calungas Trabalhando a plantação Milongo, liberdade e discigenação Oh Mãe Oh Mãe Mãe Maiana Seu espírito desencantou Falando que a dança O orgulho brasileiro Na gira da bola Moleque a brilhar Nas concadas Vou cantar Rainha gira Agora é de Moanda Tira a seada Rávio de Jaruanda Subir é ele É luta, é ideal Eu sou, eu sou Sou mais um quilombola Nesse carnaval Tem que surrumbar Suera Meço de samba Pioneira Volto guerreiro Meu protetor Na batida da magia Com a X-Nob eu vou Tem que surrumbar Suera Meço de samba Pioneira Volto guerreiro Meu protetor Na batida da magia Com a X-Nob eu vou Afrigar Afrigar O canto é de felicidade É a força Moça mística Do povo Quando sonhado Apagar a face Da maldade Perfui A semente do amor Pedir aos deuses Prosperidade Enxugar as lágrimas Esquecer a dor Rávio negreiro Em alto mar Esperança O banda de É herança Oxalá Eu peço a paz Pra esse mundo Melhorar Se tem mandinga Deixa eu fulimbar Rávio negreiro Em alto mar Esperança O banda de É herança Oxalá Eu peço a paz Pra esse mundo Melhorar Se tem mandinga Deixa eu fulimbar Axé Axé Bate o tambor E faz dançar Fazer esta De realeza Poderosa Onde já Na terra Na terra Na terra Dos calum É trabalho Na plantação E o amor É verdade Cheira o mundo Cheira o mundo Oh mãe Goiânia Seu espírito Desencontrou Balanca Dança Orgulho Brasileiro A ginga Da bola Moleque Nas contadas Vou cantar Rainha Giga De agora De Luanda Tia Ceata Raízes Arruanda Vamos juntos Vamos juntos É luta É luta É luta É luta Eu sou Eu sou Sou mais um quilombola Nesse carnaval Tem que Surrubar Suera Verso de samba Pioneira Onde o guerreiro Meu protetor Na batida Da magia Da machismo Tem que Zumbar Suera Verso de samba Pioneira Onde o guerreiro Meu protetor Na batida Da magia Da machismo Eu vou Tem que Zumbar Ficou em choque Ah, moleque